Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como criar um canal no YouTube com músicas prontas, certo pessoal? Um canal de música, eu vou ensinar pra vocês aqui um passo a passo e vou ensinar a vocês como monetizar esse canal. Fica até o final do vídeo pessoal, porque é um passo a passo. No final do vídeo eu vou deixar umas dicas extras aqui e você não pode perder, certo pessoal? Se você quiser saber como criar um canal de sucesso no YouTube e ter sucesso trabalhando através do YouTube, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link, é só você clicar lá. Então vamos lá. Então pessoal, agora eu quero mostrar pra vocês como criar um canal no YouTube, certo? Criar um canal no YouTube com músicas prontas, onde você vai ganhar com o Google AdSense, certo pessoal? Você vai faturar com o Google AdSense, eu vou mostrar pra vocês aqui um passo a passo de como criar um canal como esse. No final do vídeo eu vou deixar uma dica extra pra que você não corra o risco do seu canal não ser monetizado, certo pessoal? Pra que seu canal seja monetizado 100%. Então assista esse vídeo até o final, certo? Que você não vai se arrepender pessoal. Então pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui no Google Tradutor e procurar pela frase Música sem Direitos Autorais, certo? Você vai procurar por essas palavras, vai traduzir pro inglês, vai pegar a palavra em inglês, vai vir no Google e pesquisar por essa palavra como eu fiz aqui. Isso porque pessoal, o inglês tem muito mais conteúdo, tem muito mais músicas, tem muito mais canais, certo? Então vai facilitar a sua vida. Pronto, depois que você fez isso, você vem num canal desse aqui, eu vou pegar esse canal aqui como exemplo, NoCoproLightSurround e vou usar ele aqui como exemplo pra vocês. Esse canal aqui pessoal, todas as músicas desse canal, você pode reutilizar nos seus vídeos, certo? Você não vai ter problemas aí com direitos autorais. A única coisa que você tem que fazer, você tem que prestar atenção, você pegar um vídeo desse aqui, abrir aqui em outra aba e vir na descrição do vídeo, pra ver se na descrição esse faz alguma exigência pra que você possa reutilizar essa música, certo pessoal? Então aqui na descrição desse vídeo, já fala aqui de políticas, quando fala em políticas, requisitos, toda essa parte aqui pessoal, está em inglês aqui, mas essa parte aqui da descrição aqui, você vem, copia essa parte aqui, certo? E cola na descrição do seu vídeo, certo pessoal? Porque aqui fala da música, de que música é, onde ele baixou a música, todos os requisitos aqui pra que você possa reutilizar essa música. No caso desse canal, ele pede que faça isso, certo? Pode ser que você encontre um canal que não necessite fazer isso, mas nesse canal aqui existe isso, então você tem que fazer. Você copia e cola na descrição do seu vídeo. É só fazer isso, certo pessoal? Pra não ter nenhum problema aí, pra que você possa monetizar os seus vídeos utilizando essa música aqui. Certo pessoal? Você tem que fazer isso. Outra coisa que você pode fazer, é vir aqui pessoal, na biblioteca de áudio do YouTube. Certo? Eu estou aqui no meu canal, e tem várias músicas aqui. Pra que você pegue músicas que não precisam colocar nenhuma atribuição, você seleciona por atribuição, não é necessária, certo? Você vem aqui, olha, nesses pontinhos aqui, aí escolhe aqui por atribuição não necessárias. São dezenas de músicas aqui, onde você vai poder reutilizar, e não precisa colocar nenhuma atribuição como esse canal pede que coloque, sabe? Ele pede que coloque alguma atribuição na descrição do vídeo, como eu acabei de mostrar pra vocês. Mas nesse caso aqui, usando a biblioteca do YouTube, você não vai precisar. Você pode utilizar essas músicas da biblioteca aqui, certo pessoal? É outra forma que você pode usar as músicas aqui do YouTube, sem ter nenhum problema com direitos autorais. Ok pessoal? Você não vai ter nenhum problema. E pra baixar essa música aqui, pessoal, é bem simples, certo? Você vem aqui no vídeo, né? Você vai copiar essa URL aqui, E você vem no Google, baixar a música do YouTube, certo? Só pesquisar. Baixar a música do YouTube. Pronto pessoal, vai ter vários sites aqui, olha. Todos esses sites, você pode baixar as músicas do YouTube. É só você entrar em um deles, pegar o URL daqui, copiar lá, que você vai conseguir baixar a música. Aí você deixa aí a música no seu computador, pra utilizar no seu vídeo, como eu vou mostrar aqui, pessoal, certo? Ainda vou mostrar pra vocês como é que vocês criam o vídeo. É um tutorial. Esse vídeo aqui é um tutorial pra vocês. Certo pessoal? E aqui nesse vídeo, você pode ver que aqui ele usa um elemento aqui, olha. Esse elemento fica aqui, fica aqui se movimentando durante o vídeo todo, certo? Isso é uma forma que eles fazem pra o vídeo ficar interativo, certo? Pra que você não fique cansativo. Mas você pode fazer de outra forma. Se você vir no site Pixel LS e no site Pixel Bay, você pode baixar vídeos sem direitos autorais também, pessoal, certo? Eu pesquisei aqui por natureza. E aqui são vários vídeos, pessoal, de natureza. Tem pessoas que gostam de ouvir música e ver esses vídeos da natureza aqui, certo pessoal? Você vem aqui e baixa esse vídeo. Só vem aqui, olha. Pronto. Você baixa os vídeos. No Pixel Bay, eu pesquisei por outro termo aqui, certo? Pesquisei por cidade. Tem pessoas também que gostam de assistir vídeos passando imagens de cidade, certo? Passando essas imagens de cidade. E você vai criar os seus vídeos, os seus novos vídeos, né? Utilizando as músicas aqui sem direitos autorais de YouTube com esses vídeos. Esses vídeos não têm direitos autorais. E são bem legais. Você pode juntar vários vídeos desse aqui, certo? Como eu vou mostrar para você e criar um vídeo único. E só assim você vai ser monetizado, certo, pessoal? Só assim seu canal vai ser monetizado e dá para ganhar uma boa grana com canais de músicas monetizados aqui no YouTube. Só para você ter uma ideia, eu peguei esse canal aqui, olha. No Copyright Surround e vim aqui no site que analisa esse canal. Sabe quanto é que esse canal ganha por mês? Esse canal ganha na faixa de 40 mil dólares. Eu vou vir aqui no site do dólar hoje para a gente ver quanto isso equivale em real. Quanto vale em real. 40 mil dólares é o mesmo, pessoal. É o mesmo que 215 mil e 200 reais. 215 mil reais, certo? 40 mil dólares é o mesmo que 215 mil reais. Então, esse site, ele ganha 215 mil reais por mês. Por mês, pessoal. Dá ou não dá para ganhar uma boa grana aí? Uma boa grana, pessoal. E esse canal, certo, pessoal? Esse canal só tem 28 mil inscritos no canal. Imagina um canal com 100 mil, 200 mil. Quanto é que você não vai ganhar? Você vai ganhar uma boa grana, pessoal, certo? Então, pessoal, você vem aqui como eu mostrei para vocês. Baixa os vídeos, certo? Baixa os vídeos aqui como eu mostrei desse site. O que eu uso aqui, pessoal, para criar o meu vídeo é o Cantasia, certo? É o Cantasia que eu uso para criar os meus vídeos aqui, como eu vou mostrar para vocês. Eu peguei três vídeos aqui. Eu vou colocar na timeline. Você puxa os vídeos para cá, está vendo? Puxa os vídeos. Vem aqui. Aí você pode colocar aqui quantos vídeos você quiser, certo? Vou colocar esses dois vídeos aqui só para mostrar para vocês. Pronto. Colocou os dois vídeos. O vídeo já está aqui na timeline. Você pega a música, puxa para cá também. E agora eu quero deixar uma dica extra aqui para vocês. Como eu falei, uma dica legal. Para que essa música não seja a mesma música, não tenha o mesmo tom, não tenha os mesmos agudos, a mesma coisa que você pegou quando você baixou, o que você vai fazer? Você vem aqui, você pode aumentar ela. Aumenta ela. Você vem aqui, olha pessoal, coloca aqui em 150, certo? 151, 152, você que sabe. E aqui você clica nessa caixinha, mixar, tomome, certo? Você clica nessa caixinha. Essa música aqui, ela já sofreu uma modificação. Então, para o YouTube não vai ser a mesma música, entendeu? Não vai ser a mesma música para que não aconteça como o YouTube possa reconhecer como conteúdo duplicado, certo? Porque o YouTube não gosta de conteúdo duplicado, não monetiza conteúdo duplicado. Mas quando você faz isso, você pega o vídeo aqui, você pega o vídeo aqui, certo? Pega esse vídeo aqui e junta com essa música, você já está criando conteúdo novo, certo pessoal? Você já está criando conteúdo novo. Você pode mexer também aqui um pouco na opacidade aqui do vídeo, certo? Deixar ele um pouco mais escuro ou um pouco mais claro, para deixar um vídeo diferente também. Você pode fazer isso. E é basicamente isso que você vai fazer, pessoal, certo? É basicamente isso que você vai fazer. Depois que você fizer isso, o que você vai fazer? É só vir aqui. Você vai renderizar o vídeo, certo? Clica aqui em local fire. Escolhe aqui 1080p, pessoal. Porque é importante também, o YouTube leva em consideração a questão da resolução. É bom que esteja em 1080p e você renderiza o vídeo. Depois que renderizar o vídeo, é só subir para o seu canal, certo pessoal? É só subir para o seu canal. É isso que você vai fazer. Como eu falei dos vídeos aqui, já estão prontos aqui no YouTube. Para que outra dica que eu falei para você, que eu ia deixar para você, é a seguinte. Se você não quiser utilizar esse vídeo aqui, certo? Você pode pegar a câmera do seu celular e gravar a praia, se você mora perto da praia. Plantas, a natureza e fazer um vídeo próprio seu. Aí, pessoal, dessa forma não vai ter risco nenhum de você não ser monetizado. De seu canal não ser monetizado pelo YouTube. É uma dica extra que eu quero deixar para você. Se você não quiser utilizar esse vídeo. Mas saiba que utilizando esse vídeo, você também consegue monetizar. Mas se você tiver medo, se você tiver receio que não vai ser monetizado, grava o seu próprio vídeo. Certo? Grava o seu próprio vídeo. Se você mora em uma cidade muito movimentada, coloque o seu celular para gravar umas cenas da cidade. E reutilize esse vídeo. Certo? E utilize esse vídeo no seu canal, junto com a música que você pega aqui do YouTube. Certo, pessoal? Se você não quiser pegar aqui dos canais, pega da biblioteca, como eu mostrei para vocês. Certo, pessoal? É bem simples de fazer. E para você ver aqui, como eu mostrei para você. Olha quanto esse canal fatura. Um canal com 28 mil inscritos. Milhões, na verdade, né, pessoal? O canal tem 28 milhões de inscritos. Eu falei 28 mil, mas desculpa aí, eu estou errado. É 28 milhões de inscritos. Certo? O canal do cara aqui ganha aí 215 mil reais. Certo? É 28 milhões. Corrigindo aí para vocês. Ok, pessoal? É 28 milhões. Mas é muita grana. E esses canais de música, pessoal, viralizam muito rápido. Certo, pessoal? E se você quiser aprender a trabalhar com o YouTube, a criar canais de todos os gêneros, de todos os tipos. Canais de música, canal de entretenimento, de pegadinha, qualquer tipo de canal, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, pessoal. A minha indicação para que você possa trabalhar através do YouTube. Certo? Muito conteúdo você consegue de graça através do YouTube mesmo. Certo? Agora, se você quiser agilizar o processo, está na descrição do vídeo. Certo, pessoal? Mas se não quiser ter muito conteúdo no YouTube, é só você pesquisar e você ir lá e começar a fazer. Ok, pessoal? Já quero agradecer a vocês por assistir esse vídeo. Muito obrigado mesmo. Valeu. Até a próxima.